Através de um trabalho de rotina policiais do posto 201 que fica em Rondonópolis, abordaram um ônibus e dentro desse veículo encontraram uma mulher. Ela estaria transportando toda essa droga aí, uma quantidade significativa de uma substância análoga à maconha. São cerca de quase 19 quilos. Claudiane da Silva, de 24 anos, estaria vindo de Campo Grande em direção à Vásia Grande. Mais informações agora com o policial rodoviário federal Francisco Elcio. A informação repassada por ela é que ela pegou essa droga em Campo Grande e levaria até Vásia Grande e receberia um valor de aproximadamente mil reais. Nosso trabalho intensificamos, vai ser intensificado para apurar maiores informações. A gente sabe principalmente que a gente está no período de carnaval agora, que antecede o carnaval. As fiscalizações durante todo o ano, elas são intensificadas. Mas o carnaval ainda mais, porque a gente sabe que tem esse apelo pela droga, pelo uso de entorpecentes nesse período. Isso mesmo. Nós estamos reforçando as fiscalizações, inclusive compondo parceria com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, para que possamos fazer um bom trabalho no sentido de coibir esse tipo de tráfico de entorpecentes. Foi uma abordagem de rotina. Os policiais tiveram muita atenção, porque a gente sabe que tem que ser uma atenção minuciosa para conseguir encontrar a droga. Sem sombra de dúvida. A equipe tem trabalhado de forma incansável, fazendo a verificação no interior dos ônibus, nas suas bagagens e verificando a documentação. Causando suspeito, então, a menina foi conduzida ao nosso poço e verificou essa quantidade de drogas na sua bagagem. Agora a Claudiane vai ser encaminhada para a Delegacia em Rondonópolis? O que acontece com ela? Isso mesmo. Ela vai ser encaminhada à Delegacia Municipal, à Delegacia Polícia Civil de Rondonópolis, para as providências cabíveis e legais.